Portugal deve avançar para o nível 1 do desconfinamento. Entre as várias mudanças, está o fim das restrições para restaurantes, bares, discotecas, estabelecimentos comerciais e locais de trabalho. É o restabelecimento de uma nova normalidade. Os especialistas regressaram ao Infarmed para, depois de um primeiro ponto de situação da Covid-19 no país, apresentar um conjunto de estratégias para os próximos tempos. Portugal está a entrar numa fase endémica após ter atingido o pico da pandemia a 28 de janeiro e tudo indica que o vírus irá ganhar características sazonais motivadas pela perda de eficácia da vacina. Há um potencial sazonalidade que se possa vir a formar na circulação e na atividade epidémica da Covid-19. No próximo outono e inverno verificamos que potencialmente poderá ocorrer um novo onda epidémica só pelo resultado de que a população vai perdendo proteção ao longo do tempo. O Governo estuda agora a hipótese de implementar um sistema próprio que permitirá o cruzamento de dados da população portuguesa e monitorizar a incidência ao longo do tempo. Terá como atributos a necessidade de ser representativo quer da população nacional quer do nível regional, ter uma elevada capacidade para identificar o número de casos de doença na população em observação, uma vez que estamos a trabalhar com amostras, permitir a completa integração das componentes clínica, laboratorial e epidemiológica e ser uniforme nos seus procedimentos de maneira a conseguirmos a comparabilidade dos resultados, quer a nível nacional ao longo do tempo, quer comparações internacionais. A adaptação deste modelo vai permitir monitorizar a pandemia no país de uma nova forma, uma vez que com o alívio de medidas de saúde pública passará a ser impossível identificar todos os casos. Para Henrique Barros, da Universidade do Porto, a passagem para uma endemia não significa que os perigos desaparecem. O vírus está endémico porque objetivamente está. E isto não quer dizer que não haja gravidade porque a malária é uma doença endémica, a tuberculose é uma doença endémica e são doenças muito graves. A endemicidade tem a ver com a forma de circulação do agente e não com a gravidade da doença. Assim, os especialistas defendem que Portugal está no momento ideal para avançar no processo de desconfinamento de forma controlada, com a avaliação quinzenal, passando do nível atual, 2, para o nível 1, antes de chegar ao nível 0. Aquilo que se depõe é que não haja mais limitações, que é em termos de acesso a estabelecimentos comerciais, para as discotecas e que o certificado digital seja utilizado sobretudo em contexto de saúde ocupacional. A utilização ainda da máscara é obrigatória em locais interiores públicos, dos serviços de saúde, profissionais que lidam com populações vulneráveis nos transportes públicos e no exterior, em locais de grande densidade populacional. Os especialistas relembram que enquanto houver vírus existirão novas vagas ou variantes e por isso importa estar atento a dois parâmetros. A mortalidade, que deverá ser de menos de 20 casos por cada 1 milhão, a 14 dias, e os internamentos em UCI, que deverão ser inferiores a 170, conforme definido pelas linhas vermelhas. A Ministra da Saúde aproveitou o final da reunião para esclarecer que estas alterações deverão entrar em vigor em breve. Nós teremos uma reunião do Conselho de Ministros que está prevista normalmente esta semana e depois o prazo de entrada em vigor destas medidas costuma ser a seguir ao diploma que as aprova, seguir os seus passos habituais e, portanto, será também este o caso. Marta Temito admite que os tempos atuais ainda são de incerteza para considerar a Covid-19 como uma endemia e defende que é preciso viver cada momento com tranquilidade e capacidade de adaptação às realidades que o coronavírus obrigar.